Hey guys, what's up? Aqui é o Romero Marcelo da English Experience. E hoje o vídeo tá muito bacana porque eu vou te ensinar, você vai aprender hoje e vai começar já a aplicar três técnicas de aprendizagem acelerada. Técnicas de memorização, técnicas que vão ajudar você a absorver mais o conteúdo e finalmente resolver aquele problema, sabe, de estudar, estudar, estudar e parece que você nunca consegue memorizar, nunca consegue se lembrar daquilo que você estudou. Então já pega seu caderninho pra você poder anotar todas as dicas e se prepara porque esse vídeo tá muito bacana e eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Mas antes, aquele ritual básico. Se você não tá inscrito no canal, já se inscreva no canal, já deixa o seu curtir aqui no vídeo porque assim o YouTube entende que você tá gostando do vídeo, tá gostando dos conteúdos aqui da English Experience e as próximas vezes em que eu lançar um vídeo novo, ele vai mostrar pra você que tem vídeo novo e aí você não vai perder mais nenhum conteúdo e vai receber tudo em primeira mão. Bem, a primeira técnica é a repetição espaçada. Essa é uma das técnicas mais legais da aprendizagem acelerada e que pode fazer muita diferença nos seus estudos porque você começa a entender como funciona a memória e como ela é armazenada. Então vamos lá. Em 1885, o alemão Hermann Ebbels, eu não sei falar alemão, gente, eu admito, fez algumas pesquisas sobre memorização e ele chegou a algumas conclusões surpreendentes. Em geral, em um período de 30 dias, as pessoas esquecem 80% do que aprenderam. Agora pasme com o que eu vou falar. Ele mostrou que a maior parte desse esquecimento, cerca de 70%, ocorre nas primeiras 48 horas após o aprendizado. Só pra você ter uma ideia, esquecemos 50% do que foi aprendido após uma hora. Então talvez você agora entenda porque é aquela sensação de estudar, estudar, estudar e não conseguir se lembrar do que estudou, não é mesmo? Por isso o que você precisa fazer nos seus estudos é interromper essa curva do esquecimento e a melhor forma de fazer isso é revisão do conteúdo de acordo com essa dica que eu vou te dar agora. Então primeiro, revise o que você estudou em até 10 minutos. Terminou de estudar, gente? Já volta e faz uma revisão do conteúdo em até 10 minutos. Não demore mais do que isso pra fazer essa primeira revisão. Depois faça outra revisão em até 2 dias após o primeiro estudo. E outra revisão em até 7 dias após o primeiro estudo. E chazam! Essa informação estará armazenada na memória de longo prazo, bastando apenas mais algumas revisões de vez em quando só pra manutenção. Mas claro, essa revisão não deve ser feita de qualquer forma. Existem alguns métodos que devem ser utilizados, algumas ferramentas. Mas isso é um assunto para um outro vídeo que eu vou gravar em breve aqui no canal. A segunda técnica é a recuperação de memória. Eu particularmente gosto muito dessa técnica e eu a uso com frequência nos meus estudos e eu indico pra todo mundo, porque é algo que não costumamos e nem somos estimulados na escola a fazer. Então bora lá! A recuperação da memória consiste na revisão do conteúdo estudado. Mas essa revisão é feita de um modo diferente daquela que os estudantes normalmente fazem. Acontece que a maioria dos estudantes, quando querem fazer uma revisão, sentam e começam a ler tudo novamente que já foi estudado. Ou então eles começam a ler os resumos. Enfim, essa forma não é eficiente, gente. A melhor forma de fazer a recuperação de memória é dessa forma que eu vou te falar agora. Imagina que você está estudando sobre verbos regulares e irregulares e como são suas conjugações no passado. Então, ao terminar de estudar sobre esse assunto, você fará flashcards. Pode ser manual ou mesmo usar um aplicativo como o Anki, por exemplo. Nesses flashcards, você colocará as informações mais importantes. Mas, de preferência, faça isso em tópico bem pequeno ou com palavras-chaves apenas. Por exemplo, você escreve de um lado verbos regulares que começam com a letra W. E aí você coloca no verso desse flashcards alguns verbos como, por exemplo, to walk, to work. E já coloca também como fica a sua forma no passado e no participio. Depois, você pode fazer outro, por exemplo, verbos irregulares que começam com a letra G. E aí você escreve no verso to get, to give e também as suas formas no passado e participio. E a recuperação consiste em você pegar o seu baralho de flashcards, que é composto por várias cartas e cada carta com um tópico diferente, e começar então a revisá-la. Mas de uma forma ativa. Ou seja, você tira uma carta de modo aleatório dele e começa a falar em voz alta tudo o que você se lembra relacionado a esse tópico. Então, você começa a falar, por exemplo, Ah, você tirou a carta que na frente está escrito verbos regulares que começam com a letra L. Aí você começa a se lembrar quais são esses verbos e como fica a sua conjugação no passado e no participio. Enfim, assim você estará recuperando a memória e não apenas lendo novamente. Dessa forma, você também consegue verificar o que não consegue se lembrar e o que você precisa voltar a estudar e a revisar. Então, isso é o que a gente chama também de aprendizagem ativa. Em breve, eu vou falar mais sobre a aprendizagem ativa e como você pode usar isso nos seus estudos de inglês. E a terceira técnica é a que eu mais gosto. Eu vou ser muito sincero para vocês, gente. Demorei muito tempo para descobri-la. Para entender a sua eficiência, mesmo tendo feito pós-graduação em leiroaprendizagem, pessoal. Nem na pós me ensinaram isso. Eu descobri isso quase que sozinho. Na verdade, foi por meio da hipnose que eu descobri essa técnica. Foi durante um curso super bacana que eu fiz com o Steven, um americano considerado uma das maiores autoridades do mundo em hipnose ericksoniana. Infelizmente, as escolas não falam sobre isso, professores não ensinam e ninguém te conta. E isso, gente, é o primeiro passo para você aprender mais e realmente reter o conteúdo que você está estudando. Trata-se de relaxamento mental. A maioria dos alunos chega em casa depois de um dia exaustivo, estressante, e vão direto estudar. Nesse estado, a sua mente está no estado beta, um estado em que as ondas cerebrais não são propícias para o aprendizado. E alguns estudos já foram feitos e provaram que o melhor momento para os estudos é quando o seu cérebro está com as ondas no estado alfa, que é um estado de calma, de relaxamento. E o seu desafio como estudante é esse, diminuir o estresse e a ansiedade e colocar o seu cérebro no estado alfa. Gente, você não pode chegar em casa estressado, angustiado, preocupado, nervoso e ir direto estudar. Você não vai aprender. Você vai reter quase nada ou nada do que você vai estudar. O segredo está em, antes de qualquer coisa, relaxar a sua mente, acalmar a sua mente, porque assim você amplia seu estado de foco, concentração, e consegue absorver muito mais conteúdo. Essa é a base da aprendizagem. E para te ajudar nisso, eu gravei um áudio de relaxamento mental em que você poderá ouvir todos os dias antes de dormir. O link para o vídeo que contém esse áudio está aqui na descrição desse vídeo e vai aparecer um card bem aqui em cima. Eu nunca sei qual é o lado. É só você clicar nele e seguir as orientações. Eu recomendo que você sempre o escute antes de estudar e depois de algum tempo de estudo, se você ficar muito tempo estudando e você perceber que está ficando ansioso ou perdendo o foco, então aí você para os seus estudos e vai ouvir esse áudio de novo. Gente, não precisa economizar nele. É para ouvir mesmo, para escutar mesmo, para poder relaxar a sua mente. Bem, então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E coloque aqui nos comentários o que você achou do vídeo, qual tipo de conteúdo você gostaria que eu trouxesse, se você quer que eu fale mais sobre penhéria para aprender inglês, se você quer que eu fale mais sobre hipnose, aprendizagem acelerada, neuroaprendizagem ou dicas de inglês, quais são suas dúvidas em inglês, coloque aqui nos comentários que eu vou preparar uma série de vídeos baseados nos comentários dos inscritos aqui no canal. Então é isso, forte abraço, tchau, tchau.